Olá! Que bom ter você aqui no Histórias da Tia Carlota. O livro escolhido chama-se As Cores do Amor. Ele foi escrito por Luciano Trigo e conta com ilustrações de Mariana Massarani. Vamos conhecer essa história juntos? Uma das coisas que Penélope mais gostava de fazer era colorir os desenhos que sua mãe fazia. A mãe de Penélope era uma grande artista, porque sabia pintar quadros muito bonitos e porque era grande mesmo. Ela era tão alta que a menina precisou subir num banquinho para puxar a mãe pela camisa e pedir mais uma vez. Mamãe, faz um desenho para mim. Assim, a mãe largou o que estava fazendo, o que Penélope achou natural, porque nada era mais importante do que desenhar. Pegou a filha no colo e perguntou que desenho ela queria desta vez. De manhã, ela tinha feito uma girafa, que Penélope pintou de forma muito linda, com o pelo cor-de-rosa e as manchas azuis e cor-de-abóbora. Ela achou muita graça quando a mãe falou, a girafa é um bicho muito elegante. Outro dia, a mãe desenhou o mar e o pôr do sol, e Penélope pintou o sol de preto e as ondas de lilás. A mãe também achou lindo. O que será que a menina pediria desta vez? Mamãe, quero que você desenhe o amor. A mãe de Penélope, que desenhava sempre com tanta facilidade, precisou parar e pensar um pouco. Neste momento, o pai de Penélope, que também era muito alto, entrou no quarto, beijou as duas e perguntou o que estavam fazendo. Pedir para mamãe desenhar o amor, Penélope explicou, toda animada. O pai, que tinha lido muitos livros e sabia das coisas, explicou para Penélope que o amor é um sentimento que não tem forma nem cor. Como assim? Onde está o amor? Eu quero ver e colorir! O pai explicou que o amor estava em todas as partes. Por exemplo, ela não amava seu camuzinho Juca? Pois é, a mamãe podia fazer um desenho do Juca, que tal? Ou então um desenho da árvore que ficava no jardim, que dava sombra e frutas para Penélope e ainda deixava ela se encostar em seu tronco quando estava cansada. Isso também era uma forma de amar, mas Penélope não ficou satisfeita. Eu sei, papai, a gente deve amar as árvores e a natureza e os bichos, mas eu quero ver o amor. A mãe, que tinha ficado calada pensando, deu um abraço bem apertado e um beijo muito carinhoso no pai, que até ficou tonto e perdeu a respiração. Depois, falou Filhinha, quando você vê papai e mamãe se abraçando e beijando, você está vendo o amor. Eu só estou vendo o beijo e o abraço. Cadê o amor? Os pais de Penélope pensaram que ela tinha razão. Penélope não queria um desenho dos pais se beijando e abraçando. Ela já tinha um desenho assim. Não queria um desenho do Juca, nem da árvore do jardim. Ela também já tinha desenhos assim. Ela queria um desenho do amor. Penélope não entendia que existem coisas que são invisíveis e que justamente essas coisas são as mais importantes na vida. Como uma coisa pode existir e ser invisível? Todo mundo fala do amor. Eu quero ver e depois desenhar e colorir. Foi então que a mãe teve uma ideia. Disse alguma coisa no ouvido do pai e os dois saíram do quarto. Será que eles vão trazer o amor para eu ver? Pensou Penélope. Eu sabia que ele estava guardado em algum lugar desta casa. Mas os dois voltaram com um espelho. Foi a mãe que falou. Penélope, o amor é mesmo invisível. Mas você pode enxergar o amor da mamãe e do papai se olhando no espelho. Porque uma criança é o amor quando ele se torna visível. Penélope se olhou no espelho e entendeu. Pediu então para a mãe fazer um desenho dela e depois coloriu de forma muito linda, como sempre. Ela usou todos os lápis de cor. Fez um olho azul e o outro rosa, os cabelos verdes, a cara vermelha. Foi o desenho mais colorido que já fizeram do amor. E esse é o fim da história. Me conta, o que você achou? Que outros livros você quer ouvir por aqui? A tia Carlota vai adorar ler para você. Até a próxima! E até a próxima!